É a Vicente na produção Bonita, como uma flor, quero ser anectar Ela chama atenção no jardim, assim fica fácil de te encontrar Tulipas se jogam perto de mim, assim Se plantar com carinho, o amor irá brotar Não consigo manter distância, acabo atraído pela sua fragança Que tá bom, quando nós não tocamos me sinto bem Pra ser melhor então vamos esquentar, vamos nos entrelazar Cuidado pra não perder fôlego, o almoço tá no ar Se você não vem, pode esperar porque eu vou te encontrar Nessa multidão, eu sei que vou te encontrar Oh, 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 nem sei mais aonde estou Sei que vou te encontrar 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 Sou o seu florista, vivo cheio de flores porque eu tô na pista Tipo, qualquer homem é um anjo Me diz qual você quer para o seu arranjo Tipo, sim eu sou o cupido Mas cuidado na hora de fazer o pedido Porque você não encontra ela e eu também estou perdido Como eu saio desse lugar Como eu cheguei até aqui eu não sei Só quem veio junto sabe quanto caminhei Mas ainda vou te encontrar Como vou fazer isso eu não sei Só quem veio junto sabe onde procurei Nessa multidão, eu sei que vou te encontrar Oh, 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 nem sei mais aonde estou Sei que vou te encontrar 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 Com a mão pra cima, pra todos saberem que você tá na pista Porque com a mão pra cima, pra todos saberem que você tá na pista Com a mão pra cima, pra todos saberem que você tá na pista Porque com a mão pra cima, não faça ódio, faça amor